Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar a vocês como passar em ruas alagadas galera E se der pra passar, mas antes de assistir o vídeo Peço a vocês que se inscrevam no canal, aí nesse nome vermelho, inscreva-se Ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos E chega de delongas e solta a vinheta Pronto galera, é o seguinte Essa rua alagada que eu vou passar, na verdade eu já conheço Então eu sei quando não está chovendo, como é a forma dela no seco Eu sei que tem um buraco do lado direito, eu tenho que ir pro lado esquerdo Pra ser um bom motorista galera, são duas coisas Conhecer o lugar que você vai e ser defensivo Eu vejo alguns vídeos na internet dizendo que quando ultrapassa a metade da roda Você não pode passar naquele local Beleza, tudo bem Mas a gente não vai saber se vai passar na metade da roda Como é que a gente vai saber se a gente não foi? Então pra ser um bom motorista, tem que conhecer o lugar e ser defensivo Galera, se vocês tiverem outra opção de outra rua que não seja alagada Desvida aquela rua alagada e vá, certo? Agora eu vou passar pra mostrar a vocês E vou me arriscar Porque assim, se ele subir ali na parte do capu Pode entrar água ali no filtro de ar Ou a puxar pra dentro do motor Entra água no motor e acontecer o calço hidráulico Aí a despesa pra mim vai ser grande Mas eu vou tentar aqui, viu? Ó Seta pra esquerda Vou saindo aqui normal Já joguei uma segunda Terceira Essa rua direita aqui Meu farol tá ligado, valeu que essa parte aqui é do anel de contorno Vou entrar aqui no tomba Seta pra direita Alivia no freio Embrenagem segunda Ela não tá alagada não Que pena galera Que pena que não tá alagada, viu? Porque eu sei que sempre quando chove essa rua alaga Mas não choveu o suficiente Mas fica pra próxima Valeu galera Sempre lá perto da autoescola tem uma rua que alaga tanto Que as motos viram Uma rua antes da autoescola As motos viram e caem E fica tudo boiando Um dia eu vou ter a oportunidade de fazer e mostrar a vocês Com um aluno, valeu? Até a próxima Galera, se já passaram por isso Manda aí nos comentários Se vocês já passaram por ruas alagadas Desistiram E saíram da rua Encontraram outra rua pra poder passar Ou se passaram mesmo aí pela rua alagada, valeu? E um abraço E tchau